Beleza, beleza, voltamos aqui na sequência do programa Nossa Terra, Nossa Gente, Júnior. Vamos continuar, macho, velho. Vamos levar chorinho para esse povo, né? É, no clima, né? Convidar todos aí para dia 9, lá no Rasgadinho. Estaremos lá no palco, samba e choro, fazendo muito chorinho, muito samba. Muita música para a galera, viu? Perfeitamente. Conta com sua presença, vamos. Telefone de contato, vamos lá, vamos participar. 99957581, 99957581, pode estar levando Júnior do Cavaco e a Companhia do Choro, que estão aqui no Tantã, meu amigo Tiago, no Pandeiro Júlio, no violão, o Willemys. É, esse cara é bom, hein? Aí dá conta do recado. E teremos ainda uma equipe maior, quando tem um show maior, tem acordeon, tem uma participação de... Aí leva a banda completa. Leva a banda completa. Aqui está só o básico, né? Que é para o pessoal sentir o clima, né? Tocamos muito samba, muito bolero, de todo um pouco, né? O que é de melhor, cara, o que é de melhor. Vocês são bons. Meus amigos, vamos continuar com ele. Júnior do Cavaco, botando o Pocando, porque aqui é assim, é boi correndo e boi valendo. E tome, Júnior, bota o terceiro, vamos simbora. Júnior do Cavaco, 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 bota o terceiro, vamos simbora. Se inscreva no canal 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 Júnior, vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Para deixar na história Porque vocês são bons Muito bom Eu quero agradecer de público A todo o nosso público Que está ligado com a gente Mas o negócio é sério Quem não gosta de um trem desse? É verdade Já pensou com a morena? Aquele caqueadozinho Ajeitando por ali Mordendo no pé da orelha Presta ou não? E eu quero aproveitar aqui Convidar todos Nossos telespectadores Que estão aí assistindo Fundação APRP E quem quiser ouvir o Chorinho de qualidade Tem as casas aqui No nosso estado Já aqui no Aracaju Tem Chorinho do Inácio Várias casas de Chorinho, né? É, lá tem o Chorinho do Inácio Que é todos os sábados e domingos A partir das 5 horas da tarde Tem muito Chorinho lá Tem o Parque da Cidade Do nosso amigo e saudoso O Aguinaldo do Bandolim Beleza, é importante demais lá Muito bonito Inclusive o clima lá É um clima maravilhoso É, e muitas casas Que estão aparecendo Aqui No segmento do Choro Mandar um abraço Para o nosso amigo Sérgio Tadeu É ele que está Abraçando a casa do Choro Sérgio Pano Com o movimento O movimento do Choro Sérgio Pano Um abraço, viu Sérgio? Um abraço, felicidade Um abraço também A galera da Dance Center Escola de Dança Que é Nexalau Yacht Club Que nos apoia Beleza E a todos que estão nos ouvindo Vamos fazer mais, né? Vamos fazer mais um A gente aqui com O Júnior do Cavaco Botando, pocando Que aqui assim É só alegria Muita alegria de verdade Tome Cavaco Um abraço, struck-se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.